Quando uma nova doença infecciosa surge e o agente infeccioso começa a espalhar-se por mais pessoas numa população, uma das primeiras questões que se coloca é se esta doença continuará a alastrar ou se e quando desaparecerá. As mesmas questões se colocam hoje relativamente à doença COVID-19 provocada pelo vírus SARS-CoV-2. Mas primeiro é preciso entender a propagação de uma doença numa população ou o seu contágio. Algumas doenças, como por exemplo o sarampo, são altamente infecciosas. Numa população totalmente suscetível, que nunca tenha contactado com a doença, cada pessoa infectada com o vírus infectará, em média, cerca de 16 a 18 pessoas. A gripe, pelo contrário, é menos transmissível. Em média, um caso infectará entre 2 a 3 pessoas. Assim é fácil perceber que o número de novos casos que uma pessoa infectada pode gerar depende da capacidade de transmissão do agente que causa a doença. Este número é conhecido como o número básico de reprodução, ou R0. O R0 não depende dos sintomas provocados pela doença nem do seu nível de gravidade. O R0 é uma medida que traduz o quão transmissível a infecção, ou seja, o quão contagiosa ela é. Conhecer o número básico de reprodução é fundamental para definir estratégias no controle de uma epidemia. Uma das formas de impedir que haja uma epidemia é recorrer à vacinação contra o agente que provoca a doença. Contudo, não é correto pensar que se toda a população for vacinada, a doença desaparece. Isto porque as vacinas poderão não ser igualmente eficientes para todas as pessoas, e há sempre algumas pessoas que não podem ser vacinadas por razões de saúde. É o caso de idosos, pessoas com sistema imunitário comprometido por doença ou outras situações. Mas, regra geral, uma pessoa vacinada para uma determinada doença não ficará infectada, pois está protegida. Diz-se que ganha imunidade contra o agente que causa essa doença. Uma pessoa vacinada funciona como uma quebra na cadeia de transmissão da doença na população, pois, ao não ficar contaminada, não transmite a doença. Cria-se, assim, uma barreira à propagação da epidemia na população. Se imaginarmos que o número básico de reprodução, R0, de uma determinada doença é 2, isso significa, como vimos, numa população totalmente suscetível, cada pessoa infectada, em média, transmite a doença a duas outras pessoas. Mas, se 50% da população for vacinada, cada pessoa infectada, em média, só conseguirá infectar uma dessas duas pessoas. Nesta situação, não é esperado que a epidemia progrida com o tempo. Pela mesma lógica, se R0 é igual a 3, precisamos vacinar 2 terços da população. Se continuarmos para doenças altamente infecciosas, como o sarampo, precisamos vacinar 17 em cada 18 pessoas. Ou seja, 94% da população deverá estar imune para interromper a transmissão. Este efeito é conhecido como imunidade de grupo, vulgarmente designada imunidade de rebanho ou manada. A imunidade de grupo tem estado em foco como opção para combater a COVID-19. A imunidade de grupo ocorre quando há uma proporção da população imuna à doença que impede a transmissão do agente infeccioso dentro dessa população. Daí, a importância da vacinação. Mas ainda não há uma vacina disponível para a COVID-19, uma vez que se trata de um novo vírus. Assim, a estratégia que tem sido debatida em diversos países acende-se na forma de adquirir imunidade de grupo naturalmente, permitindo o contato de determinadas faixas da população com o vírus. De facto, e em teoria, se uma porcentagem da população for infectada, calcula-se que 60% a 70%, ocorrerá então uma imunidade natural que fará reduzir a proporcação da doença na população. Esta estratégia de imunidade de grupo permitiria proteger, posteriormente, as pessoas de grupos mais suscetíveis. Mas isto obrigaria a um confinamento estrito das pessoas de risco, enquanto a restante população seria exposta ao vírus, o que é virtualmente impossível. Além do mais, segundo alguns especialistas, deixar a livre transmissão da COVID-19 poderá ser problemático devido aos efeitos graves e prolongados da doença. Na verdade, a natureza do vírus não permite a excluir que afete severamente populações mais jovens. Tem um longo tempo de incubação, existem muitos assintomáticos, características que impedem o controle do avanço da infecção numa população. Mas pouco se sabe relativamente a possíveis mutações do vírus e seus efeitos. Comparativamente com outros, o SARS-CoV-2 parece ter uma taxa de mutação relativamente lenta, mas não deixa de adquirir mutações ao longo do tempo, podem alterar comportamento e efeitos. Um fator fundamental a ter em conta nesta estratégia de imunidade de grupo para a COVID-19 será o de garantir uma infecção lenta e gradual na população. Um crescimento rápido da transmissão na população, mesmo que o número de casos severos fosse reduzido, iria fazer colapsar o sistema de saúde. Os sistemas de saúde são capazes de responder a um número limitado de pacientes que necessitam de assistência médica. Por isso, para se conseguir dar assistência médica a todos os que necessitam, é essencial manter uma taxa de infecção controlada, para que o número potencial de pessoas que necessitam de tratamento ao mesmo tempo não ultrapasse a capacidade de resposta do sistema. É isso, chama-se, achatar a curva de infecção. O objetivo final deverá ser sempre o de evitar a escalada da taxa de mortalidade. Isto não significa que as pessoas não irão ficar infectadas pela COVID-19. Significa controlar a doença para que ocorra de uma forma gradual até haver uma vacina.